Um verdadeiro descalabro, já não há palavras para classificar este ciclo de resultados. O Benfica voltou a perder para o campeonato na visita à Madeira. As águias foram derrotadas por 2-0 frente ao Marítimo, em jogo a conta para a jornada 29 do campeonato português. No encontro em que o Benfica entrou bem na partida, foi perdendo gás e acabou por sofrer 2 golos com contra-ataques dos madeirenses. Mas quais foram as razões para mais um desire encarnado? Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 minutos da Benfica. Com o rei aos 74 minutos e o Rodrigo Pinho aos 78, marcaram os golos que valeram a vitória madeirense. Desde o regresso à competição, o Benfica soma uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E com mais um desire, o Benfica continuou com 64 pontos e o título parece ser cada vez mais uma miragem. O Benfica começou num ritmo muito intenso no estádio dos barreiros, conseguindo logo uma grande oportunidade no 2º minuto. Grande cruzamento num Tavares com Chiquinho a atirar para uma defesa fantástica da Amir. Depois de uma boa entrada do meio português em campo, Chiquinho remata forte para uma defesa apertada do guarda-redes madeirense. Foi sem dúvida um bom começo das águias. O Benfica começou a partida com muita intensidade e a criar muitos momentos de perigo, fez 5 remates em 10 minutos. André Almeida, de livre e servido por 2 vezes, ficaram perto do golo inaugural. O Marítimo, numa estratégia bastante defensiva, sentiu muitas dificuldades no início da partida. Quando depois, nos primeiros minutos, grande intensidade ao ritmo da partida, baixou bastante e a equipa da Madeira conseguiu equilibrar um pouco. No entanto, a Amir, guarda-redes do Marítimo, voltou a estar em grande plano. Num grande passo, Chiquinho, Carlos Vinícius, já na grande área maritimista, finaliza para mais uma grande defesa do guardião iraniano. Na mesma jogada, foi a vez de Pizzi rematar, com mais uma defesa muito apertada da Amir. Contudo, as fragilidades defensivas do Benfica ficaram bastante expostas num contra-ataque muito perigoso do Marítimo. Na Amun, em velocidade, causa muito perigo e assiste Rodrigo Pinho, que coloca o esférico na baliza do Benfica. Mas o lance acaba por ser anulado por fora de jogo do avançado brasileiro. Com o decorrer dos minutos, a intensidade do jogo das águias caiu bastante, com o Benfica a voltar a ter grandes problemas na produção de jogo ofensivo, com poucos momentos de perigo. O primeiro tempo acabou por terminar sem golos, numa partida em que o Benfica entrou muito bem, mas foi perdendo fulgor. Na segunda parte, o Benfica voltou a começar bem, estando várias vezes perto da baliza do Marítimo, mas continuava a apagar na finalização. Weigl, com muito espaço, remata de fora da área, mas com o remato a sair fraco. De forma a mexer no jogo, Brunelage decidiu fazer dupla substituição, com a entrada de Rafa Silva e Seferovic, sem de Samaiz e Carlos Vinícius. Substituições que até podiam ter quase um efeito imediato, com o avançado Suíça de ficar a centímetro de desviar para o golo, após o excelente cruzamento de André Almeida. Apesar do Benfica dominar por completa partida e ter um enorme volume ofensivo, a equipa orientada por Brunelage não conseguia marcar. Aliás, depois das substituições que o técnico fez, a equipa perdeu intensidade e dinâmica. Brunelage acabou por arriscar ainda mais, colocando Zivkovic e Diego Sousa e tirou Servi e Pizzi. Só que contra a corrente do jogo, foi o Marítimo a colocar-se a vantagem. Grande arrancada de Anu em velocidade, ultrapassando vários adversários para assistir correr para o golo madeirense. Na jogada, Ferris e Zivkovic tiveram a oportunidade de fazer falta, mas não conseguiram parar o adversário. No entanto, as coisas ainda ficaram pior. Com o Anu a criar mais perigo, e ofereceu o 2-0 a Rodrigo Pinho, que marca num momento de grande partida da defesa encarnada. Ferris teve novamente em destaque pela negativa. Nos minutos finais, o Marítimo ainda voltou a colocar a bola na beliza das águias, mas o gol foi enlado por fora de jogo, através da tecnologia do vídeo-árbitro. O melhor que o Benfica conseguiu fazer foi nos descontes de Diego Sousa ter um capseamento perigoso para mais uma grande defesa da Amir. O Benfica voltou a somar mais um mau resultado numa derrota que deve ser o adeus à luta pelo título nacional. Depois de uma semana muito complicada, Brunelage operou 5 mudanças no 11 do Benfica para defrontar o Marítimo em relação à equipa que perdeu com Santa Clara. A Jardel que voltou da lesão, Samari, Xervi, Chiquinho e Carlos Vinícius, a regressar ao 11 encarnado. Muitas alterações, algumas obrigatórias por castigo e outras por opção técnica. Mas foram mudanças que surtiram em feito nos primeiros minutos da primeira parte, que o Benfica a fazer uma boa inscrição, com grande acutilância e vários remates. Contudo que o passado dos minutos, a equipe encarnada foi perdendo intensidade. Na segunda parte, o Benfica voltou a entrar bem, mas voltou a perder-se ao longo dos minutos. Acabou por somar mais um mau resultado depois de dois contra-ataques mortíferos do Marítimo. Brunelage voltou a falhar nas substituições que fez e a equipa começou a cair a pique quando o treinador mexeu na equipa. O treinador parece estar mesmo em fim de ciclo. Após o final do jogo e depois de mais uma derrota, parece que Brunelage pediu demissão a Luiz Chip Fieira. Tem esse que vamos abordar a fundo no vídeo de amanhã. Recordo que o Benfica teve várias bases importantes para esta partida com o Marítimo. Ruban Dias e Gabriel ficaram de fora do encontro na Madeira por acumulação de amarelos. Além disso, há mais duas baixas por usão. Uma ruína a Delta Rápido foi baixa de última hora por ter sofrido uma entorce no tornozelo direito. Já Grimaldo já sabe que não vai jogar mais esta época. O lateral espanhol teve uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Entretanto, houve também uma mudança na equipa de arbitragem para esta partida, devido a um caso positivo do vírus. De acordo com o comunicado do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Ricardo Santos, árbitro assistente da equipa liderada por Jorge Sousa, testou positivo. Assim, o árbitro escolhido foi Hélder Malheiro, assistido por Pedro Felizberto e Hugo Ribeiro. Os estantes elementos nomeados inicialmente mantêm-se. Anzónia Rodrigues estará no papel de quarto árbitro e o vídeo-árbitro será Hugo Miguel, assistido por Bruno Jus. Vamos então passar uma análise individual aos jogadores encarnados em mais uma derrota do Benfica no Campeonato Português. Vamos começar com o guarda-reis Vlaco Odimos que teve um encontro ingrato na Madeira. O internacional grego teve muito pouco trabalho, mas acabou por sofrer dois golos. O guardião helénico não teve culpa em nenhum deles. Já o quarteto defensivo autou-cumprometer na segunda derrota consecutiva para o Campeonato. Na direita, André Almeida fez um jogo esforçado, mas teve bastantes dificuldades no segundo tempo e acabou por ficar bastante limitado depois de ter visto o cartão amarelo. No lado contrário, o Luntavares esteve em destaque com vários cruzamentos perigosos. O jovem lateral demonstrou de ser muito forte no momento ofensivo. Já a Ferres esteve novamente em destaque pela negativa, sendo várias vezes ultrapassado, ficando ligado aos golos da equipa da Madeira. Mais um mau jogo do central. Por sua vez, o capitão Jardel regressou da lesão e fez um jogo razoável, apesar de se notar alguns problemas físicos. No meio-campo, o Lianne Weigl fez mais uma boa partida, sendo importante no momento ofensivo e defensivo. O alemão é uma verdadeira máquina de passos, entregando sempre o esfera com qualidade ao companheiro. Mais uma bela exibição do Internacional Germânico. Por sua vez, Chamares acabou por não conseguir aproveitar da melhor maneira a oportunidade de Brunelage. O médio grego sentiu algumas dificuldades no regresso à competição. A falta de ritmo de jogo acabou por ser algo que se fez sentir no médio grego. Mais à frente, Nazal, a Xevi trabalhou muito como é costume, mas acabou por não ser muito esclarecido no momento ofensivo. Muita luta do Argentino ainda assim. Já Pizzi voltou a estar muito aquém nesta partida. O Internacional Português teve mais uma prestação desastrada, sendo que não se percebe porque é que ele continuava a ter os livros. Mais uma exibição para esquecer de Pizzi. No ataque, Chiquinho foi uma das surpresas do 11 e até fez um bom jogo. O Português teve remates perigosos e fez passos importantes, estando muito bem, principalmente na primeira parte. Belas movimentações ofensivas de Chiquinho durante o encontro na Madeira. Já Carlos Vinícius, que também regressou à titularidade, teve uma partida esforçada, estando perto de marcar. Trabalhou muito, mas acabou por não conseguir fazer o gosto ao pé. Acabou por ser substituído nos primeiros minutos da segunda parte. No banco, saíram Seferovic, Rafa Silva e Diego Souza, Zivkovic e Jota, mas nenhuma das substituições surtiu efeito, sendo que a equipa perdeu bastante intensidade quando Bruno Lach decidiu fazer mudanças na equipa. Foram novamente tiros ao lado do treinador português. Foi mais uma derrota do Eifica num escalavro total. As águias até tiveram alguns momentos interessantes no jogo, mas a exibição voltou a ser globalmente negativa. O Marítimo aproveitou as suas oportunidades e conquistou 3 pontos importantes na luta pela manutenção. As substituições de Lach voltaram a ser um tiro ao lado naquele que parece ter sido o fim da linha na luta pelo título, mas também de Bruno Lach no Eifica. A defesa encarnada voltou a falhar nos golos e a equipa só na mais uma derrota. Num ciclo de resultados que não há memória na história centenária das águias. E tu, o que achaste este encontro? O que achas que foi olhou para o Eifica não ter conseguido voltar a vencer? Achas que é o fim da linha de Bruno Lach? Estou muito curioso para saber a tua opinião, portanto não te esqueças de partilhá-la na caixa de comentários. Excelentes notícias! David Tava está finalmente recuperado do vírus. O médio foi o único jogador do Eifica a testar positivo e revelou nas redes sociais que já ultrapassou a doença. O jovem médio de 21 anos acusou positivo a 10 de maio e só agora recuperou. Foram 49 dias isolado num quarto no Seixal. Foi difícil, mas já faz parte do passado. Agora é olhar em frente, pensar só em coisas positivas e trabalhar muito. Mais do que nunca, estamos juntos. Carrega a Eifica. Escreveu o jovem no Instagram. Recordo-se que David Tavares disputou esta época dois jogos pela equipa principal do Eifica. Zé Gomes está no Léquia desde janeiro e o contrato tem péssimo do avançado do Zoginiense ao emblema polaco que termina no final do presente mês. Uma vez que o campeonato da Polónia continua, o Eifica quer prolongar o vínculo que tem com o jovem de 21 anos, mas não apenas por 30 dias. Com o Eifica está quase fechado e ele quer continuar. Queremos assinar um contrato mais longo com o jogador e não apenas prolongá-lo por um mês. Referiu o treinador Piotr Stojkovic após a vitória sobre o Bialstok por 2-1. Zé Gomes foi titular e fez a assistência para o primeiro golo, saindo aos 69 minutos. O avançado formado no Benfica Campos tem contato com os encarnados até junho de 2022 e soma nove presenças oficiais pelo Léquia, onde já marcou um golo. Na primeira parte da presente temporada, Zé Gomes teve emprestado ao portimanense. Novidade na equipa de futsal das águias. O Benfica chegou a acordo para a renovação de contato com o FITZ. O Internacional Canarinho chegou à luz em 2018-2019, proveniente da formação italiana do Carlos Futsal. Nesta temporada, o privou de 28 anos, marcou 19 golos em 27 partidas. Permanecer no Benfica é uma alegria muito grande. Continuar numa equipa grande como o Benfica é muito difícil e eu fico muito feliz. Estou motivado para a próxima época e para dar o meu melhor. Asegurou o Vutsalista em declarações à BTV, que também deixou uma garantia. Vou trabalhar forte nos treinos para dar um bom resultado dentro do campo. Quero ficar aqui o maior tempo possível e ajudar a conquista dos objetivos do clube. Internacional pelo Brasil, FITZ vai, ao que tudo indica, conhecer em 2020-2021, um novo concorrente na posição de pivô. O Internacional Russo Ivan Chiskala vai reforçar as águias. O seu antigo clube já confirmou a chegada ao Benfica, mas o Clube da Luz ainda não fez o anúncio oficial. Renovação também na equipa de vôleibol. O Benfica chegou a acordo para a renovação de contato Teado Violas. O Internacional Português prepara-se para cumprir a 5ª temporada de Águia ao Peito. Em declarações à BTV, o atleta expressou a satisfação por continuar a servir os encarnados. É um privilégio poder continuar a representar o Benfica, se quando cheguei tinha a noção que era muito importante para mim estar num clube como este. Hoje em dia tenho muito mais certezas e estou muito feliz pelo Benfica continuar a acreditar no meu trabalho, referiu o distribuidor de 31 anos. Antes da paragem do campeonato, a equipa de vôleibol do Benfica, orientada por Marcelo Matz, era a grande favorita a conquistar os títulos nacionais. O Benfica chegou à fase lular do campeonato com 24 vitórias em 24 jogos, além de também ter garantido a qualificação para as meias finais da Taça de Portugal. Vítor Costa, atleta do Benfica, conseguiu a terceira marca nacional de sempre num salto em altura ao passar a fasquia colocada a 2,25 metros nas provas de preparação realizadas no estádio universitário. O atleta encarnado ainda quis tentar o recorde de Portugal, 2,29 metros, mas não conseguiu por muito pouco. Assim prevalece o registro conseguido este ano por Paulo Conceição, 2,28 metros, também do Benfica. Para além deste, houve mais atletas do Clube da Luz em ação e a vencer as respectivas provas. Francisco Bell lançou o disco a uma distância de 54,46 metros Isaac Neider alcançou a sua melhor marca deste ano nos 1,500 metros 3,49,97 minutos José Carlos Pinto fez os 400 metros em 49,27 segundos e João Coelho correu os 300 metros em 34,08 segundos. No setor fininho, Catarina Lourenço terminou os 300 metros em 40,13 segundos e Teresa Vasco Carvalho saltou 5,80 metros num salto em comprimento. Se ficaste até ao fim do vídeo, mostra aqueles daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários a hashtag de cadáver total. Eu sou o Miguel Santo Pereira e estes foram uns 5 minutos ao Benfica. Então amigo, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda fora a enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!